Salve, salve amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no Sperman Towns. Voltamos com o quadro aí de treino, basquete de alta performance, mudei um pouquinho ali, tirei esse quadro dos dailies vlogs lá, estou fazendo ele separado, mais específico para vocês aí, que é acompanhar os meus treinos, minha evolução no dia a dia do basquetebol. E nessa semana a gente voltou com os treinos aí, eu estava meio devagar, não sei o que, não estava indo, mas fui lá treinar e fiz um treino diferenciado aí, mano, vocês vão acompanhar agora, sobe vinheta e vambora. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É o que você tem, não precisa ser saudável Você ainda tem que ser saudável Os assholes da douchebags, assholes, and beer pond connoisseurs CEOs, internos, unemployed, entrepreneurs I love em all, the hipsters, the fascinators Stay outside of beef, took a like in the PETA My mom's Mona, her mom took a like in the Lisa My dad's a shopaholic, he took a like in the visas I show them my tunes, and they like what they seein' They really drug test, they don't like what I'm peeing Pet house, pedestrians I'm defeating They asked him, remember I wanted a niece in Had to change phones, these hoes call a lot Force lifestyle, bitch, I call a shot Continue flyin' like an eagle, save the cape Gay marriage is legal, but my bike is straight Promise I'll never sell out like Ebay I'm just tryna make my fam cry like Dee Janay It's the colors you have, no need to be sad It really ain't that bad It's the colors you have, no need to be sad But you still got your hair All the girls who wanna look twice when I arrived Now they look thrice when I arrived Now it'll be a Howie day when you and I collide Cause I'ma be richer than you was what I prophesied So go on to your nine-to-fives And my Stella open when I arrive The true colors show, and I know Y'all just want me to slow down and catch up to my fast So I am a man, 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 man up up in the air And I float around, round, round, round this town And know I shouldn't care I don't give a fuck So when you see us there, they're out in the open road You don't need to explain it Everything's changed Just know that you don't know We call it Narcissistic, elitist She concerned with the music And I'm enjoying her features I was singing to killers They were bumping ether I'm looking through the window Man, the view is fucking scenic But my song's on, so let that bitch play When that girl's drunk, well let that bitch stay Oh, she's on her knees, I let that bitch pray And I just wanna smoke weed and write music every day Look, I still ride the bus, dude, I'm still broke But I'm still number one, bitch, I'm still out They told me to get your swag up and be a star I'm trying to have all you Thai rappers be alarmed Got that poker lifestyle, we all in for these moments I ain't even in my prime, I'm composite for the moment I'm trying to leave I have my name be significant, survival of the fittest And I'm all about conditioning, cause I'm a fucking star If the colors you have, no need to be sad It really ain't that bad It really ain't that bad, yeah If the colors you have, no need to be sad You still got your head Look, you a real skizzy fan, put your hands in the air Put your hands in the air You a real skizzy fan, put your hands in the air And the motherfucking... Galera, é isso aí, então teve avaliação também Dos nossos arremessos ali Não mudei muita coisa, melhorei um pouquinho só Perdi, na verdade, nos lances livres eu fiz um a menos do que da outra vez E na zona morta eu melhorei bastante Não avaliei ali os chutes em movimento Porque tava muito calor, não deu pra avaliar tudo ali Fiquei bem cansado Mas no próximo treino aí, no basquete de alta performance Com certeza eu vou fazer ele com prantinho, né? Tô melhorando aí, tô perdendo peso, tô perdendo caloria Pra ficar mais rápido, mais ágil, fazendo alongamentos diários Na parte da manhã Porque meu treinador já identificou que eu tenho meus ligamentos Muito zoado, muito duro Mas aos poucos vamos melhorando, né? Tô treinando com o Capela aí A gente até fez uma brincadeira lá Falando que, mano, ele tem 22 anos É mais alto, porém tá gordão, tá ligado? Eu tenho 30 anos, sou mais baixo Então eu tenho a idade contra e ele tem o peso Então pode ser que a gente tenha uma evolução mais ou menos parecida ali Nesses treinos que a gente tá executando E aí vem aquela parte que eu peço o seu like, né, mano? Se curtiu, clica no gostei Se é novo por aqui, se inscreve no canal Esper One House Que todos os dias você vai ter conteúdo no mundo do basquetebol Redes sociais na tela agora Os links dessas redes sociais vão estar na descrição É só acessar lá e seguir nossas redes sociais Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Fui! Fui!